Música A Jordânia, país localizado no Oriente Médio, tem uma das maiores inseguranças hídricas do mundo. Famílias planejam o dia em torno da água. Cozinhar, limpar e lavar a roupa antes que o abastecimento acabe é um grande desafio. Em média, são 36 horas por semana com água disponível nas áreas urbanas. Entre as empresas que buscam soluções para esse problema histórico está a Aquaporum. A máquina criada pela startup, que possui o tamanho de um ar-condicionado, pode coletar até 35 litros de água com 20% de umidade em um único dia. O equipamento pode produzir mais do que o dobro da quantidade de água em comparação com outros dispositivos do tipo. O sistema empurra o ar através de nanomateriais. São pequenos pedaços de plástico com ranhuras e formas microscópicas que agem como filtros. Eles capturam o vapor de água do ar e filtram poluentes para produzir água. O processo é relativamente simples, como mostra a simulação que você está vendo. A startup também conseguiu reduzir os custos do sistema ao usuário final. O primeiro cliente é o próprio governo. E a promessa é fornecer gratuitamente a famílias de todo o país a partir de janeiro de 2024. A startup também planeja fazer doações de equipamento a outros países que precisem da tecnologia. Bom dia! Bom dia! Bom dia!